Oi, DJ LLG, mais uma que é aspirando a doutor, pô Olha ele aí, pô Ei, João da Inestã Livre, leve e solto, pô Poste de bandida, ela se molha assim, é claro Nem divulguei meu salário, essa cachorra já vem no meu faro Sabe que o preto é caro, no meio do baile andando armado Nós te banca silicone, lente no dente Mas primeiramente, cê tem que sarrar no pente Nós te banca silicone, lente no dente Mas primeiramente, cê tem que sarrar no pente Nós te banca silicone, lente no dente Mas primeiramente, cê tem que sarrar no pente 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 Poste de bandida, ela se molha assim, é claro Nem divulguei meu salário, essa cachorra já vem no meu faro Sabe que o preto é caro, no meio do baile andando armado Nós te banca silicone, lente no dente Mas primeiramente, cê tem que sarrar no pente Nós te banca silicone, lente no dente Mas primeiramente, cê tem que sarrar no pente Nós te banca silicone, lente no dente Mas primeiramente, cê tem que sarrar no pente 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 DJ LLG, mais uma que a Esperan adotou, porra Olha ele aí, porra E João Dainestan Livre, leve e solto, porra Tá banhendo gostosinho Tá banhendo gostosinho Vai Quando o PH sega nós no YouTube fudeu